Ah, vamos lá, só mais uma partida e eu chego aos mil. 3 e 28 da manhã. Ok, agora tudo que a gente precisa fazer é colocar a nossa dama aqui e ele não vai ter... Alcançar os primeiros mil de rating pode parecer uma tarefa difícil para muitos iniciantes. O xadrez é um jogo com potencial para complexidade absurdo e no começo só navegar uma partida de início ao fim sem cometer grandes erros é uma tarefa difícil. Então se você está se sentindo aprisionado num sobe e desce de rating sem nunca superar consistentemente o patamar dos mil, esse vídeo é pra você. E também se você já é um pouco mais avançado que isso e está procurando um método de treino que garanta resultados consistentes no longo prazo, esse vídeo também vai te dar bons conselhos. Progredir no xadrez e ver seu rating subindo consistentemente e a qualidade das suas partidas melhorando consistentemente é uma sensação extremamente recompensadora e é isso que eu quero te ajudar a fazer. O que é preciso saber para alcançar os mil? Imagine o seguinte, são duas e meia da manhã e você está na sua quinquagésima partida de blitz. Pouco importa o fato de que você vai ter que acordar às seis porque você está prestes a entregar um fatality na forma de um checkmate. Mas é aí que o desastre acontece, com um lance você consegue pendurar a dama, o cavalo, o bispo, a avó, a sogra e tudo que você estava tentando construir até esse ponto vai por água abaixo. A sua jornada aos mil de rating vai consistir de quatro etapas e a primeira delas é limpar o seu jogo desses erros triviais. Isso porque nada do que a gente vai falar daqui pra frente vai fazer sentido se você estiver sempre sob o risco de entregar completamente a partida em um movimento. Então antes de qualquer coisa a gente precisa garantir que esse tipo de erro bobo por falta de atenção não vai acontecer nas nossas partidas. Mas aí isso levanta o questionamento, como que a gente consegue fazer isso? E é aí que entra o passo número dois. Eu vou mandar a real pra você, você precisa jogar partidas com controles de tempo mais longos. Eu sou o primeiro a admitir que sessões de blitz na madrugada podem ser extremamente divertidas, mas é importante reconhecer que isso não vai te ajudar a melhorar no jogo. Em controle de tempo rápido você está dependendo muito do seu instinto e você precisa tomar decisões quase instantâneas o tempo todo. E isso não te dá tempo o bastante pra fazer avaliações sobre o que está acontecendo na partida. E se o nosso intuito é melhorar no jogo, é importante que a gente tenha o tempo pra entender o que está acontecendo estrategicamente, tentar formular um plano, considerar lances candidatos, pensar no que o nosso oponente está tentando fazer, pensar em que tipo de final pode estar chegando aí pela frente. E todas essas são considerações que levam tempo pra ser feitas, especialmente se você ainda é um iniciante. Então se você vai levar a sério esse objetivo de melhorar e chegar aos mil, você precisa fazer o compromisso consigo mesmo de parar de fingir que você sabe o que está fazendo em blitz e jogar partidas mais lentas pra que você tenha o tempo necessário pra tomar boas decisões. E é aí que vem o passo número três. Agora que a gente garantiu que você não está entregando peças pra cima e pra baixo, e que você está jogando partidas sérias nas quais você está se dando tempo pra avaliar o que está acontecendo e jogar bons lances, a gente vai partir pro passo número três, que é analisar as suas partidas. O que a gente fez até agora foi pra garantir que as suas partidas vão ter um controle de qualidade mínimo que faça com que elas mereçam ser analisadas e que elas tragam lições e aprendizados que podem ser aplicados nas próximas partidas. Xadrez é, no fim do dia, um jogo de decisões e vence quem tomou as melhores decisões ao longo do jogo. Por isso, você precisa trabalhar pra refinar os seus critérios, que são a bússola que vai guiar a sua tomada de decisões durante o curso da partida. Não existe fórmula pra isso, até porque se existisse, xadrez ia ser um jogo extremamente sem graça. Cada posição vai exigir um tipo de avaliação diferente. Às vezes vai ser mais importante jogar com peças, às vezes vai ser mais importante jogar com peões. Às vezes vai ser mais importante priorizar um ataque, às vezes vai ser mais importante tentar defender. Às vezes é importante segurar um peão, às vezes é importante sacrificar um peão. E ao longo do curso das suas partidas, você vai ter que tomar essas e muitas outras decisões. E decidir bem é o que vai te levar a posições superiores. Todas as partidas que você jogar desse jeito vão te trazer lições e aprendizados. E é na fase de análise que você vai se questionar sobre o que você fez certo, o que você fez errado, quais oportunidades você deixou passar, o que poderia ter sido melhorado, em que situações você pensou que era bom fazer uma coisa que na verdade não era, ou que talvez tinha outra coisa que era melhor pra ser feito. E aí depois de ter sintetizado todo esse aprendizado, você vai buscar oportunidades nas suas partidas subsequentes de aplicar as coisas que você aprendeu. Só com esses três passos que eu falei até agora, você já tá encaminhado na direção do sucesso. E com o próximo passo, você vai acelerar essa jornada. Então vamos pro passo número 4. Chegamos na etapa número 4, que é a que mais assusta a maioria dos iniciantes, que é resolver exercícios. Antes de você atirar um tomate no seu monitor, considera o que eu tenho a dizer. Por mais que às vezes seja extremamente chato e frustrante ficar 5 minutos olhando pra uma posição, sem fazer ideia de onde tá esse lance maravilhoso que ganha a posição na hora, essa é uma ótima maneira de você melhorar no jogo. Mantenha em mente o seguinte, se você ficar sempre fazendo aquilo no que você já é bom, resolvendo exercícios fáceis e jogando partidas sem procurar novas ideias e maneiras diferentes de melhorar, você vai sempre ficar no mesmo patamar. Não dá pra esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então resolver exercícios difíceis, tá? Eu tô falando dos exercícios que você realmente fica bastante tempo olhando pro tabuleiro e tentando resolver. Não aqueles que você resolve em dois segundos que é só reconhecer um padrão. Por mais que seja útil resolver esse tipo de exercício pra que você solidifique esses padrões na sua cabeça, se você tá conseguindo resolver em meio segundo, significa que não é um desafio muito grande pra você. E se você tá interessado em melhorar, você precisa se desafiar e se obrigar a resolver posições que são mais difíceis. E tem várias maneiras de você implementar a resolução de exercícios na sua rotina de treino de xadrez, de maneira que fique interessante e fique divertido. Uma maneira que eu gosto de fazer, por exemplo, é resolvendo exercícios antes de começar a jogar. Isso é uma maneira de garantir que eu tô fazendo exercícios, porque eu sei que eu quero mesmo é jogar e ganhar. Então eu me forço a fazer isso antes de me permitir ir lá e jogar a partida. E quando eu vou jogar a partida, eu já tô muito mais afiado. Porque eu já dei a chance pro meu cérebro de aquecer, digamos assim. Olhar pra posições diferentes, achar bons lances e fazer avaliações. Quanto mais consistente você for nisso, mais consistente serão os seus resultados. Então, mesmo que seja por pouco tempo, mesmo que sejam poucos exercícios, tente fazer isso todos os dias. Eu garanto que você vai perceber uma melhora significativa na sua capacidade de encontrar bons lances, de resolver os exercícios mais rapidamente e de considerar novas ideias nas suas partidas, que é o principal fruto que a gente tá tentando colher dessa resolução de exercícios. Num exercício diferente de numa partida, você sabe que existe um bom lance ali, você sabe que existe uma maneira de você ganhar a posição, existe uma ideia vencedora. Já nas suas partidas, você não faz ideia de em que posição você pode ter um lance que te traga a vitória. Então, oportunidades vão ser perdidas nas suas partidas, especialmente no começo, e isso é natural. Mas resolver mais e mais exercícios vai te ajudar a treinar esse músculo no cérebro que reconhece oportunidades e posições onde talvez você tenha um lance vencedor ou uma ideia vencedora. A sua jornada na direção dos mil de rating e além vai exigir muita perseverança, determinação e talvez o que eu diria que é o principal, tolerância à frustração. Perder é extremamente frustrante. Perceber que você teve inúmeras oportunidades de ganhar durante a partida e não encontrou nenhuma delas é extremamente frustrante. Mas ao mesmo tempo, tirar lições dessas partidas ruins e usar esse aprendizado para vencer nas próximas partidas é recompensador e faz toda essa frustração ter valido a pena. Eu tenho certeza que aplicando os conselhos que eu te dei nesse vídeo você vai estar encaminhado na direção de alcançar e superar os mil de rating mais rápido do que você imagina. Só não esquece de que no fim do dia, xadrez é só um jogo, então não tem maneira certa e errada de fazer. Faça do seu jeito, se divirta, compartilhe essas experiências com pessoas que também gostam de xadrez, mostre suas partidas, desfrute das suas vitórias porque é isso que traz todo sentido a esse jogo maravilhoso. Sejam bem apagados e tchau.